Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, estamos aqui fazendo esse trabalho aqui, choveu gente, encheu aqui de água, lembrando essa laje é antiga, não fui eu que fiz, estou fazendo aqui as paredes, ok, vou mostrar para vocês hoje como encher uma coluna gente, então assim, antes de ir embora, analise o canal gente, o vídeo depois do canal, porque eu preciso da sua inscrição, o canal tem vídeo de quase uma hora, tem bastante vídeo para ensinar as pessoas que querem aprender, ok, chegamos aí a 330 mil inscritos, mas a minha meta é um milhão gente, não sei quando que vai chegar um milhão, mas a minha meta é essa, agora vamos começar a montar a coluna gente, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.